Passarinho, caldo, caldo, caldo Só que fui ou é esse Re-e-e-e-e-e-e F-f-f-f Bernkidinho do esquim F-f-f F-f-f-f Bata-bataa-base Carvala, vai carvala Carvala, vai carvala Carvala, vai carvala Pagadinha pra cima da Carvala, vai carvala A vihada do Tiki Toss Você se foi Gostava tanto em você Queimba, imba e tô tentando te esquecer Tudo que balão, tudo que balão Tudo que balão, tudo que balão Só toca, 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 toca DJ Kikita ele é foda Fazendo movimento Com essa piranha Com essa rinca Só que isso é esse Pique de indústria Vai que grita, não dá pra Pique de indústria Carvala, vai carvala 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 DJ Kikita ele é foda Fazendo movimento